O que é a espécie mais inteligente do planeta? Humanos, que palavra incrível! Somos considerados a espécie mais inteligente do planeta, porém, somos a pior. O que fazemos neste mundo? Quem nos trouxe aqui? Qual é a nossa missão no planeta? Talvez nunca vamos entender, ainda quando parece que nossa única missão é acabar lentamente com ele e suas espécies. Alguma vez você pensou que talvez este planeta não nos pertence? Ainda assim, nosso cuidado está em nossas mãos. Eles estavam aqui muito antes de nós. Apenas somos seus convidados. Viemos invadir seu território e estamos destruindo seus lares. Nos suportaram por séculos, nos perdoaram incontáveis vezes, mas seguimos ignorando sua situação. Temos sido seus sequestradores, seus assassinos, no entanto, nos aceita como seus donos. Somos a única espécie que ataca, destrói, aniquila, contamina, extingue por ambição ou somente para viver um pouco melhor. O mundo é seu, é nosso, é de todos nós. No entanto, lembra que também é mundo deles. E temos que entender que não podem fazer nada a respeito para se salvarem. E muito menos para salvar o planeta. O planeta Terra está morrendo. Estamos destruindo de forma vertiginosa. E ele está faminto de amor. Não lhe resta muita força e, apesar de tudo, segue nos presenteando generosamente os melhores espetáculos desde que chegamos a ele. O planeta tem sido o melhor anfitrião da nossa espécie. Por acaso, não merece um reconhecimento? Se nos foi dada a capacidade de falar, pensar, criar, construir e ajudar? Por que só calamos, ignoramos, destruímos e matamos? Abra os olhos, você também está morrendo junto com o seu planeta. O único planeta em nosso Sistema Solar, onde nos foi dado o privilégio de viver. Somos bilhões de pessoas neste planeta. Somos uma raça pensante, racional, dominante. Por que não nos damos conta disso? Somos capazes de conquistar países, a Lua, inclusive planetas. No entanto, não somos capazes de conquistar nossos próprios corações. Toca seu coração. Sente o que ele quer te dizer. Escuta o que pede a grito. E entendamos que devemos coexistir no mesmo planeta. Comece mudando a si mesmo. Proponha-se. Faça com que seus filhos saibam e entendam. E que lembremos dos mais velhos. Para que o dia que a humanidade deixar de existir e alguma outra espécie encontre nosso planeta, veja que fomos uma espécie que se equivocou, que caiu, mas se levantou a seus erros. O planeta já não é o mesmo. E já não podemos esperar mais. Todos sabemos o que temos que fazer. O tempo corre. O futuro do planeta está em suas mãos. Ajude-o. Ajude-nos. Porque o planeta Terra é você. Ajude-o. 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 Amém.